E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, isso sim é rima de verdade meus amigos Então se vocês quiserem mais vídeos como esse, eu preciso que vocês comentem aqui pra gente saber o que vocês querem assistir com a gente, tá bom? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então se puder passa lá pra dar uma manhal Muito obrigada e as lives estão acontecendo 7h30 da noite lá na roxinha, tá bom? E os episódios só tá ficando lá meus amigos, então vão lá, vão lá assistir Vão lá que o pessoal lá é de boa, você pode ganhar um sub, se você quiser também se tornar um sub lá Assiste tudo ao vivo que é da hora, beleza? Bora pro vídeo Bora Bora meus amigos Música Música Que favela que eu represento, demorou eu que vou matar Eu sou da Santa Cecília, favela, cuzão, sua casa tem três andares Cê fala que cê é favelado, mas eu que sou o Samuel E não tá o passado na minha quebrada, eu tenho mais presente que o Papai Noel Sim! Música 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 E incorporado saia desse corpo que não te verteu. Nossa, caraca. Ele tá pensando que eu tô de bombeira. Ele tá pensando que eu vim aqui. Se pra ver dentro da primeira, já cansou de brincadeira. Se pra mim indicando que ele falou besteira. E por isso que eu a dei esse MC. Quadrado pra baixo e pra cima. Levou a sequência. Caraca, mano. Caraca, mano. Inspirado, velho. Não é Bolsonaro, mas você aceita. É DJ Rogerizu, a ideia é tortura pra direita. Você é fraco e tudo na sua despedida. Eu perco uma final e sou o final da tua vida, babaca. Você é muito fraco. Não vem querer tirar quem é que eu que me destaca. No final da minha vida, olha só nessa memória. Final da minha vida, começo da trajetória. Eu perco que você vai acabar. Pra quem foi pro nacional, eu esperava muito mais. Você tá ligado, tio? Que o topo do Kroke almeja. Vai ser novamente que eu vou bater na sua inveja. Até porque pra mim você é fantoche. Esse é o Jôni de SP. Só que pra ele, todo mundo é o Roloxi. Não, não, não. Esse é o problema. Aê, eu te deixo descalço. É seleção, se seus amigos dizem que você é bom, fazer o que? Seleção falso. Você falou que eu sou lixo, ouvi Rashi de um momento. Até lixo vira arte na mão de quem tem talento. Tá vendo? Pra mim você é um otário. E mano, você tá boscando. Primeira vez que eu concordo com você, seu arrombado. Eu sou moço, tô buscando ter uma bosta do meu lado. Nossa! Vem, 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 vem. Aê! 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 O que é que ele está falando? Doen de Neiroba! Esse cara é forte! Criado pelo Azinho. Estou jogando pelo Azinho. Não ganhei a crescer. Seu papo reto. Sua prepatência está espanhando o dedo. O que você devia ter é mais humildade. Infelizmente, não usa a sinceridade. O rap nacional está dividido. E quem faz as rimas hippies e quem só fala de banjito E quem é o fã de bandido É que eu ainda não acostumei a estar de frente com a assombração Pô, você não me põe medo É que eu sou MC, não pô, velho, o padre que é velho Nossa Agora eu vou fazer uma parada, Isabela Porque você é um fio dele Como é que eu acostumou com a assombração Não se olha no espelho A porra, velho Nossa A porra, velho 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 A porra A porra A porra A porra O A porra Nossa! Um megazord forte do litoral... Nossa! ... 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 Eu tirava o fone, pedia desculpa, tava me imaginando fazer um show lotado, hoje eu tô no show lotado, e a professora tem algo pra me dizer, olhei na cara dela, eu falei, você quer me pedir desculpa, ela falou, meu filho quer tirar uma foto com você, nossa, que isso, caraca, essa última foi pra encerrar o vídeo com chave de ouro, você tá louco, que foi isso, nossa, arrepio, velho, E o S da Queima de Estoque, que ele também mandou, muito boa, você tá louco, velho. Mano, aquela rima também que a Guerra mandou pro Kral, que também foi muito foda, a Mestida arrepiou, a do César também, nossa, gostei, esse vídeo tá muito bom, caraca, mas essa última aí, você tá louco, foi pra fechar com chave de ouro o vídeo, sensacional. Caraca, velho, que construção, nossa, mas eu acho que nenhuma que tá aí a gente viu, é, caramba, da hora, gostei, só tem Riminete tá aí, né, só Riminete tá, meus amigos, legal, muito bom, tem umas antigona também, do Xamã, você viu? Do Xamã, tem a do, daquele menino que foi pro Nacional, acho que é menor, né, o pequenininho lá, caraca, que ela, deve ser do foda, as duas batalhas dos caras ali, verdade, gente, comenta aí pra gente o que você achou, beleza, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.